E aí, galerinha, beleza? Essa música vai para o meu amigo Pedro, lá de Portugal, da banda do Davi Antunes. Espero que gostem. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no meu canal. Valeu, falou, tamo junto! E não eras assim quando te conheci Sorrias para mim e falavas de ti E agora pergunto, tu dizes não é nada E sonhas acordada com uma história encantada Que não sentes, tu não tens mais nada por me dar E até já implicas como eu respirar E essas rugas que tens marcadas no teu rosto São a história e a memória Daquilo que já foi Eu senti, que senti, a vida era meu mais E o que tu e eu, mas não somos iguais Tudo é a gração, vestidas e por mais Eu não sei, eu só sei E não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eres assim em quem acreditei És o povo do Porto quando já foste rei E na nossa novela eras protagonista És para este papel por seres egoístas O inverno que passei por estar sempre ao teu lado E os amigos que perdi por ter acreditado E estas rugas que tenho marcadas no meu rosto São a história e a memória E a memória daquilo que já foi Eu não te quero mais Eu não quero mais E não tem caramide